oi olá olá que é uma mesa e banho tudo para o celular aqui na tamiris enxovais agora podem chamar em qualquer um telefone não precisa ser mais só da mariana tá eu vou deixar aí no rodapé do vídeo o instagram tá fazendo correio tá fazendo transportadora tá fazendo ônibus tá fazendo tudo que vocês quiserem tamiris enxovais aqui no shopping carnô ali é o azulão atrás do canindé aqui o carnô aí você continua na calçada alexandrino pedroso um pouquinho antes de chegar na rua canindé é a loja bem da calçada olha aqui tem a escadinha pra você subir aqui tá bem grande hoje olha tudo isso aqui bem grandona mesmo agora vou chamar o renan que ele vai me ajudar aqui a mostrar desde o começo tudo que tem na loja oi renan tudo bem bom dia boa tarde boa noite estamos aqui de novo então vamos começar já logo de cara com as almofadinhas de pescoço eu tenho assim que é doze reais como tem liso tem estampado assim ó tudo quanto é cor a doze reais doze reais ela tem zíper se você quiser lavar lavável de silicone a gente também tem o de um tapa-olho assim também a almofadinha de tapa-olho? é a almofadinha de pescoço com o tapa-olho ai que da hora olha tem preta também azul amarela verde vem a almofadinha de pescoço ai sim né e o tapa-olho pra pessoa ai que legal ai não é só agora só falta o tampão de ouvido é só falta o tampão de ouvido completo né é pra mim o kit completo a quinze reais e aqueles lá doze doze e quinze tem aqui no chão as toalhas de mesa e tal não vai chegar pra essa parte ainda lá dentro eu tô falando pro renan que eu vou comprar essa toalha aí de mesa pra fazer cortina pra minha casa de praia porque eu acho que fica muito legal ela tá quarenta reais né quarenta reais e ela é de seis cadeiras é eu vou precisar de umas três aí o começo da loja tem essas kits de almofada assim que vem quatro kits de almofada um dois três quatro quatro almofada com a cortina a medida 2,40 por 1,70 2,40 por 1,70 que legal gente adorei essas aqui elas estão saindo a 120 120 o kit sai a praticamente 60 reais a cortina 60 reais o kit da almofada ai olha as cores gente tão lindas tem preto ai pro quarto né ai coloca a cortina e nossa eu já pensei no quarto do meu filho aqui aquele tapete do lado de fora é eu gostei de um tapete que ele tem azul também maravilhoso vocês vão ver ai aqui em cima aqui eu tenho a cortina a promoção de 3 metros tá gente 3 metros 50 reais essas aqui é de 2 metros que é 30 e a de 3,50 tá essa é 30 reais e de 3 metros, 2 metros 30, 3 metros 50 só essas aqui que é queima de estoque mesmo queima de estoque tá aí aqui eu tenho os protetores de sofá tá gente que a gente não trabalhava a gente começou a trabalhar agora que é aquele que só que joga por cima e coloca o controle do lado é esse marrom é esse marrom assim do jeito que tá assim o bege é o sofá né é o bege é o sofá e o marrom é o protetor que nem aqui nas fotos assim também ah dai tem as cores ai vem de 2 e 3 lugar aqui tá saindo a 70 reais tá tem vermelho, preto, marrom, bege tá aqui são as estampas de cozinha de cortina cortina de cozinha que nem essas aqui ela tá saindo a 40 reais na medida 2,40 por 1,40 tá gente é tem bastantes estampas dela galinha galinha pimeita tem de coruja também corujinha tem assim também galinha essas aqui que tá aqui em cima ela tá só separada que ela é o mesmo valor porém ela é de tecido oxford e um pouquinho menor tá gente ó ela é tecido oxford na medida 1,20 por 2 tá mas as duas são 40 tem essa assim 40 reais isso aí as estampas vocês podem perguntar no whatsapp que eles possam ele manda foto manda o que tem disponível tá que é de galinha esse aqui olha que fofa aí elas estão saindo a 40 reais 37 no atacado tá cada semente 6 peças tá gente 6 peças de cada produto é aí aqui tem as cortinas Paris que é com bandol maior ela tá saindo a 45 reais na medida 2 por 1,70 no caso aqui que é lilás aí a cortina o bandol lilás e a cortina roxa ai que lindo e olha as cores muitas cores tem vermelha porque hoje ela vai estar tendo reposição ainda e tem mais outras cores tem as toalhas de time de personagem tá gente as toalhas Flamengo Flamengo essa é do Flamengo tem o personagem também olha isso da Machado tá quanto? essas estão saindo a 20 reais 18 no atacado 20 18 no atacado mas é de algum tem uma porcentagem ah que gostosa bem macia aí tem todos os personagens tem de time também tá Homem-Aranha tem Corinthians Flamengo São Paulo tem de Liga da Justiça Hulk tem bastante personagens tem tudo tem de night tá aí a pessoa perguntando ah manda as estampas que eu me escolhi a gente manda os personagens aqui embaixo tem as toalhas as mantinhas de bebê tá ela é esse tamanho assim tá pipoquinha deixa eu ir um pouco mais atrás pra ver o tamanho ela tá saindo a 25 reais 25 aí tem rosa claro rosa pink branco verde marrom tem azul também só que o azul não tá aí a gente manda as fotos das cores disponíveis pra estar mandando pro cliente tá tem os porta-travesseiro que é 20 reais o par tá vem chupar matelacê ele é grandão e é matel matel laçado matelas aí na atacada ela sai a 17 tá gente 17 não vai atacar 17 atacado aí tem bastantes estampas dela muitas muitas estampas todas as cores tem lisa tem liso tem estampado ó deixa eu pegar essa lisa matelassado olha azul petróleo gente linda sempre vem dois tá gente é o parzinho aí tem perguntando a gente manda foto é muito confortável né dormir com uma fronha dessa por aqui acabou aqui tem a parte dos kits de berço tá aqueles que vem 12 peças tá na promoção gente de 115 reais vem 12 peças vem o mosquiteiro edredom vem 12 peças aí tá com platinho para berço e o masculino vai tá na promoção de 115 reais antes a gente vendia 130 na promoção de 115 que mês que vem é o aniversário da loja e vai ter umas promoções malucas vai ter uma promoção mas aí gente eu vou fazer um vídeo semana que vem antes pra avisar o dia que vai ser o aniversário e o dia da promoção só no dia é só no dia você tem que aproveitar mas eu vou divulgar tá bom agora vamos a minha parte preferida que é o lençol é a minha parte preferida é lençol e edredom aqui eu vou mostrar aqui pra vocês eu amo lençol e edredom aqui tem a parte que é o de microfibra né aqui é o de solteiro casal padrão que é o colchão baixo casal box que é o um colchão alto e tem pra cama é o queen aí tá é o solteiro 15 solteiro 3,50 na tacada peraí é lençol estampado lençol de elástico e as duas e uma fronha o lençol é estampado também isso o lençol e a fronha estampada aqui o lençol e fronha estampada isso é 15 reais no varejo 13,50 no atacado o de solteiro solteiro aí a gente vem pro de casal padrão que é o colchão baixo não é aqueles box aí ele tá 20 no varejo 17,50 no atacado tá a gente só trabalha com um estampado ah tá duas fronhas um lençol de elástico um lençol de elástico e esses aqui são pra cama box que é aqueles colchões altos colchão alto isso ele tá saindo a 25 reais no varejo 22 duas fronhas e um lençol com elástico isso a gente manda foto a pessoa tá escolhendo as estampas também esses aqui eles são pra cama queen não é o king é pra cama queen tá gente ele vem marcando o king mas ele é pra cama queen que a gente vende os tamanhos certos pra não ter problema ele vem com lésio nas fronhas e vem um lençol de elástico e duas fronhas também e duas fronhas esse quanto mesmo? tá saindo a 30 no varejo 27 no atacado tá é chegou essas coxas assim de oxford tá gente de personagem é de jeito que tá na foto assim de solteiro ela vem a coxa de solteiro de oxford na medida 2,20 por 1,5 e um porta travesseiro de 70 por 50 os dois são estampados tá aí eu tenho da moranguinho deixa eu ver tem letty bug tem de menino também tem menino e menina é aí tem rebanor marquim é poderoso chefinho tem é dos carros do carro e a gente manda as fotos tá esse aqui ele tá saindo a 60 no varejo 60 no varejo 55 no atacado tá a gente manda a foto pra pessoa tá escolhendo as estampas é aqui atrás aqui tem a parte dos lençol de personagem que é o lençol liso e a fronha estampada ela tá saindo a 20 reais no varejo e 17,50 no atacado vou tirar umas estampas aqui pra vocês verem ó marcha usa tem a frozen princesa sofia tem de menino também nene nene mickey ló princesa tá tem de menino também free fire palmeiras flamengo tem de time também tá lembrando que atacado é 6 peças de cada produto o palmeiras como que vem meu filho é palmeirense é o lençol liso o lençol liso verdinho e a fronha estampada isso todos os personagens que é desse aqui de 20 reais vai ser o lençol liso e a fronha estampada é aqui tem as coxas é a coxa é a coxa Bonsono que ela é pintada tá gente assim ó ela vem em 2 porta travesseiro e a coxa em tamanho de casal box com babado a medida dela 2,40 por 2,20 ela vem com babado assim e o desenho é pintado e tem um brilho isso tem um brilhinho é um brilhinho também aí ela tá saindo a 65 no varejo olha essa vermelha tem vermelha tem vinho e 60 no atacado opa desculpa tem vermelha tem vinho tem verde no momento eu vou ter essas cores essas três cores essa com tulip tem a mais vem azul vem outras cores também 65 no varejo e 60 no atacado a gente também tem o que vai com a cortina que é a coxa com a cortina que linda essas aqui sai a 100 no varejo e 90 no atacado tá as coxa com a cortina tá tem outras cores também aqui aí aqui ó eu tenho um lençol de 4 peças que eu deixei aqui mais fácil pra gente não esquecer que bastante gente perguntava ah tem um lençol de 4 peças gente a gente começou a trabalhar mas só com um produto um produto melhor que é 100% algodão percal 200 fio certo tá aqui ó a metragem dele tem tudo certinho é um lençol de elástico um outro lençol por cima e duas fronhas isso e as duas fronhas esse aqui eu vou abrir pra vocês verem esse aqui é o lençol de casal box tá gente vou abrir um pra vocês verem como que é ó ele vem em duas fronhas assim com lese com lese duas fronhas estampadas duas fronhas estampadas com lese tá vem um lençol de elástico que é o de baixo todos são estampados né todos são estampados lençol de elástico lençol de elástico de baixo ó ele é bem grande esse aqui é o pacama box tá enorme 100% algodão percal olha a altura dele que é os colchões de 30 centímetros de altura e o lençol de cima e esse é o lençol de cima que é aquele que o pessoal procura bastante em quatro peças quanto tá esse? esses aqui como ele é 100% algodão percal 200 fios ó enorme gente não dá nem pra caber na câmera aqui do celular aí esses aqui ele tá saindo 110 solteiro 120 casal box e 130 casal queen tá esse daqui queen é quantos centímetros de de cama ele é 1,58 por a largura do colchão é aqui ó do colchão da lençol de elástico aqui ó o queen o queen o de cima é 2,40 por 1,50 e o de baixo ele é 2 por 1,60 40 centímetros de altura 40 centímetros aquela costura do elástico é a costura que dá que dá altura do colchão 40 centímetros isso e o de solteiro também assim ó a metade aí esse de 40 centímetros esse aqui mais caro quanto que é? maior? maior e mais caro né? 130 algodão percal 200 fios solteiro 110 solteiro 110 box 120 casal queen 130 esse é o meu sonho de consumo esses aqui é top muito top gente esses lençol aqui é tão bom que a gente dá até garantia da loja que se der problema a gente devolve dinheiro certo pode levar que não dá problema nenhum maravilhoso né? esses aqui é top coisa boa coisa boa aí tem essa parte aqui que a gente esqueceu de mostrar aqui que é as mantinhas de bebê assim simples que é 15 ai que gracinha 15 reais pequenininha muitas cores as almofadinhas assim de criança que é 10 reais tá? ali tem ali fora tem essa vem com a canetinha ou não? essa não essa é só almofadinha que já é pintado essas aqui estão saindo 10 reais tá? chegando o dia das crianças aí 10 reais esse aqui é aquele que vem com a canetinha mas vem o copo esse aqui ele tá saindo a 20 reais no varejo 17,50 no atacado tá? ela vem desenhada a criança pode pintar com a canetinha e depois é lavável a criança pinta de novo pinta de novo e o copinho também e vem o copinho pra criança pintar o suco tomar um suco pintando olha que legal e aí vai ter muitas estampas da criança se divertir e depois a mãe lava e a criança vai se divertir vai se divertir de novo é aqui tem quanto tá esse do copinho? 20 reais varejo 17,50 no atacado tá? tem uns par de fronha 100% algodão também que é o mesmo material daquele ali 200 fio esse aí tá 30 amiga é 200 fio P.K.O. 100% algodão mesmo material? é mesmo material é dois par de fronha tá? 70 por 80 isso aí abri um aqui pra vocês verem aí eu tenho uns que ele vem com zíper e tenho uns que vem com alese o que vai alese ele vai sem um zíper e o que vai ao zíper ele vai sem alese tá gente? ó tamanho da fronha vai duas já tá? essa aqui é a que vai com zíper ela vem escondidinha não machuca se deitar reforçado ela tá? aí tem bastante algodão 200 fios e esse quanto? 20 reais no variz 20 reais para as estampas muitas estampas dele com o zíper com o zíper tem uns que vem o zíper e tem uns que vem a alese ah tá tá vendo? o que vem a alese assim ele não vai o zíper como que fecha ele? é aquele que é sobreposto? aí é aquele que é um do lado do outro assim ó tem aquela sobreposição né? isso a sobreposição normal de fronha aqui que é do lado dela deixa eu ver os meus todos são assim ó ela vem com coisa grande pra não ficar escapando aí coloca o colchão aqui o colchão o travesseiro aqui e põe esse por cima e esse aqui ele vem ó grande pra não ficar escapando pra não escapar encaixa direitinho aí os que vem com o lese assim o lese ou o zíper ou o zíper isso mesmo tá? a gente manda foto pras pessoas escolherem também tem a capa de chuchão que é do mesmo material desse aqui 100% algodão tá? que é esse aqui ó chuchão é aquela almofada cilíndrica bem grandona é o famoso maridão que o pessoal fala maridão é aí 100% algodão também percaldo 200 mil ó ele vem com o zíper é a mesma coisa o que vem o zíper certo ou o lese é isso mesmo e esse quanto? 20 milhais maridão é de o mesmo valor e tem estampado também tem estampado tem liso assim e tem os estampados tem liso e tem estampado chuchão chuchão e você vende o chuchão também a gente vai chegar lá vende o chuchão também tem bastante estampa tá lá no mais pra frente aqui tem as fronhas que é de micofibra tá tá saindo a 15 reais o par esses aqui ele não vem com zíper ele vem só com esse negocinho aqui assim com lese é não é bem lese né é uma rendinha é uma renda ela ó tá mas olha que lindo esse quanto? 15 reais o par 15 reais 13,50 no atacado tá lembrando que atacado é acima de 6 peças do mesmo produto não é variado agora se vocês fizerem uma boa compra a gente vai conversando daí ele dá um desconto sim a gente dá um desconto sim aqui o cliente sempre vai sair satisfeito gente ninguém vai sair perdendo tá aí a gente manda foto porque o cliente tá escolhendo tem cliente que não tem paciência pra escolher estampa a gente manda as que tem mais saída tá a gente não vai mandar uma corrida fala ó menina ou menino ou casal a gente escolhe também aí escolhe é chegando aqui a parte desse lado aqui tem parte de cima as cortinas de personagem que lá de fora vai ter o modelo dela aberta mas a medida dela vai ser 2 por 1,60 de altura tá ela vai vir estampada assim as cortinas de personagem tem tanto menina quanto menino tá saindo a 50 reais esse amarelo de quem que é? eu gosto de amarelo olha que cor bonita chama atenção chama de ida atenção tá todas as cores no varijo tem dona aranha também dona aranha adoro olha ai que legal tem aqui a base tem o caso também é tem outros personagens também tá 50 reais no varejo 45 no atacado tem essas cortinas de sala assim que é aquela mais baratinha mais simples que é a cortina do bairro sem bandou a medida dela 2,2 por 1,70 ela tá saindo a 30 reais no varejo 27 no atacado tá tem muitas cores preto, marrom bege claro verdinha claro também azul escuro tem bastantes cores delas também 30 beijo claro 30 reais no varejo 27 no atacado isso ela é uma cortina simples não é aquelas que vem de mandu com fluvuzinho é uma cortina simples aí aqui tem a parte das mantas de sofá tá essas aqui ela tá saindo a 35 reais ela é assim ó tá vendo como que ela é o acabamento dela franjinha isso franjinha e essas aqui ó do lado é franjinha também mas é amarradinha é amarradinha e ela é um pouco mais grossa também assim tá elas são na medida de 2,2 por 1,80 tá saindo a assim que é coisadinha 35 e assim bem mais acabadinha 40 tá gente eu vou só abrir pra você ver o tamanho o tamanho é o mesmo mas só que uma é mais grossa que a outra isso pouca coisa pouca coisa ó tá grandona bem grandona bem grandona ela é de casal ela é medida 2,20 por 1,40 40 reais aquela e essa 35 ó as cores que eu tenho dela amei eu também gosto de fazer cortina com isso é muito boa ela eu tenho na casa de praia ó tem estampada quadriculada lisa tá todas vai ser assim tá só aquelas que é mais acabadinha que não vai ter essa lista branca assim ó tem bastantes estampas dela verde esse verde tá lindo esse clarinho que você abriu também tá lindo aqui também sai bastante todos são bonitos é chique né essa cor é aí aqui tem os panos de chão que é 5 por 10 e aqui também tem os panos de prato que é 12 por 25 a gente só vende o pacote assim fechado tá gente o pacote com 12 é 25 eu vou ter uma aberta aqui ela é ela é mediana no tecido tá gente mas porém ela é um pouco grande ó tá o pacote com 12 é 25 certo a semaninha é não esse daqui é o pacote com 12 semaninha a gente não tá trabalhando ainda é todos os mesmos desenhos tá o pacote com 12 ó a medida dele 43 por 75 certo pacote com 12 é desenho isso são desenhos com frase de frase então é aqui aqui atrás é as rede ai eu tô louca com uma rede top essas redes quantas redes as redes tá 65 65 é você tem vários tamanhos é um tamanho só como que funciona é só que eu tenho que é de casal de casal ah mas é grandona de casal olha lá nem grandona mesmo 65 é 65 no varejo 60 no atacado ai rede tem um quadriculado assim ai tem muitas cores né tem ai eu não vejo uma hora daqui um mês e pouco que eu vou tá terminando uma reforminha que eu tô fazendo lá daí eu vou por rede vou por aquele tapete aquelas almofadas que você tem aí eu vou fazer uma compra aqui acho que eu vou fazer a compra no dia da promoção vai ser mês que vem né então aí já aproveito a promoção aí a gente vai fazer um vídeo pra divulgar o dia certo tá gente no dia que vai se tá comemorando o aniversário vai ter umas promoções no dia só no dia por isso que eu vou avisar com antecedência tá gente essa promoção você vai enviar ou só quem tiver aqui pra pegar só vindo buscar na loja só vindo buscar na loja porque vai ser comemoração de aniversário da Tamiriz em Chovais entendeu gente então é promoção na loja aí vai ter um evento na loja vai ter as promoções malucas na hora na loja aí a gente eu vou a semana que vem eu vou divulgar o dia certinho é isso aí aí aqui chegou as partes das passadeiras de cozinha tá essas aqui são aquelas desenhadas pintadas deixa eu abrir uma diferente que a última vez eu abri a de pimenta não abri qual a de coruja abriu a de coruja corujinha todas são lindas são eu vou abrir a de pimentão aqui ó então essa é a pintada vem uma passadeira e dois tapetinhos ó vem dois tapetes assim tá gente ó dois tapetes e a passadeira uma passadeira que é o dobro do tamanho do tapete ela vem as três peças tá saindo a 30 reais no varejo 27 no atacado tá aí tem bastantes estampas também o cacto galo base olha olha a coruja lilás que linda que linda pimentinha bolinho e a gente manda as fotos de todas as estampas se o cliente quiser tá o cliente fala ah eu quero 10 tem como escolher as 10 tem sim tem como você escolher todas as peças que você quiser comprar ah tá assim ah eu quero fazer uma compra mas não quero escolher você manda umas bonitas a gente manda uma pimenta também tá vai de acordo com o cliente que é ah eu ia querer a pimenta a corujinha roxa esse azul aí que eu adorei a cor azul que é o pimentão mas a passadeira é azul linda isso esses aqui ele tá saindo a 25 reais tá vem 3 peças são liso são sem desenho todas elas vem 3 peças as cores estão lindas também gente olha as cores modernas que tem antigamente não tinha essas cores bonitas antigamente era só aquela coloridinha sabe agora tem essas cores lindas assim que é mais sóbria tem as mais alegres tem tons de rosa tem uns tons de rosa tem esses aqui na embalagem assim ó é a mesma coisa tá mesmo tamanho esse aqui é também olha a cor meio salmão telha misturada com salmão olha cada uma linda essa é quanto mesmo você falou esses aqui é 25 25 é dois tapetinhos e a passadeira isso 25 elas tá gente é aqui terminando essa parte aqui ó tem uns kits de banheiro que é de 3 peças tá ó vem o pé de vaso pé de vaso o pé de pia e a tampa do vaso isso vem as 3 peças por apenas 15 reais tá gente 15 reais no varejo 13,50 no atacado tá mostrando aqui esses aqui desenhados também ó verde verde claro verde musgo vinho tem vermelho também ó tem esses aqui que é sem sem ser pintado tá preto ó esse preto tá bonito tá todas elas vem em 3 peças é tenho esse aqui que é o kit de banheiro também esse aqui ele é um pouco maior eu tenho um dele aqui aberto deixa eu pegar ele aqui deixa eu ir mostrando as cores enquanto ele foi buscar porque esses aqui eu tenho um aberto dele aqui ó pra vocês verem o tamanho dele esse aqui é o pé de pia o pé de vaso esse aqui é a tampa do vaso e esse aqui é o pé de pia olha o tamanho o tapetão é grandão isso ele é veludado né ele é aqueles tapetinhos soft tem as borrachinhas atrás também ó tá vendo borrachado é bem simplesinho mas ele para no galo ele paga olha o tamanho desse tapete aqui é grandão no jogo ele tá saindo lá 45 no varejo 40 no atagado é bem macio né tá gente tem bastantes estampas também então ó tem uns bem vivos ó esse aqui que bonito frutas azul marrom esses aqui é novo que a gente começou a trabalhar agora também já já nós chegamos na parte desses aqui também ó como ficou bonito aqui a entrada também da loja é mesmo né aí voltando pra ali que é os edredons que a gente nos mostrou de personagem aí aqui ó tem um edredon de esses aqui é de personagem só que ele é do tamanho casal tá esses aqui ele tá saindo a 100 reais personagem casal gente isso é novidade né isso é mas a gente não vende aqueles Minnie Mickey que é aquele que vem da bucha sabe ó o tamanho dele peraí segura aí um pouquinho que eu vou chegar perto a gente tá acostumado a ver personagem solteiro só pra criança agora pra casal deixa eu ver a estampa gente o que que é isso homem aranha homem aranha meu deus do céu era só o que me faltava tem esses aqui ó que ele tá saindo do homem aranha tem das princesas das princesas casal gente não acredito uma coisa dessa tem da patrulha canina quanto é esse? esses aqui todos esses aqui que é de casal é 100 reais tem do decorno também e tem eu tenho também um personagem desse mesmo modelo mas só aqui de solteiro de solteiro tá gente esse daqui assim ó deixa eu abrir um pau o cerveja tá quanto de solteiro? esse daqui ele tá saindo a 60 reais tá vocês vêem o tamanho dele? ai esse tá lindo as cores tão lindas os meus esse é o de solteiro deixa eu chegar perto peraí olha quanto esse? 60 reais e atrás ele é azul marinho né? olha muito chique muito chique lindo você pode ver que ele é de qualidade também tá gente? grandão bem fofinho isso aqui a criança deita vai dormir bem à vontade e vai sentar bem vai ter um soninho né? tem do Carlos tem do Zap tem do Mickey tem das princesas também tem outros personagens mas a gente manda também a foto tá? aqui tem uns kits de cozinha de 9 peças e de 14 peças olha isso aqui como tá bonito né? esse aqui é o de 9 peças 14 peças quer dizer que é o bordado tem todas essas peças cortina porta buscador porta bujão olha tudo isso aqui gente vem as 14 peças e a do lado é de 9 peças gente olha isso olha bordadinho esses aqui é a sensação da loja tá? esses aqui todo mundo procura olha esse vermelho que não entra é assim olha esse corujinho ó corujinho ó gente tá vendo que é bordadinho mesmo ó cadê aquele amarelo ó não vou pagar olha a roquinha também bem os detalhinhos bem quantos esse? esses aqui que é 14 peças tá saindo a 75 reais no varejo 70 no atacado tá? esses aqui de 9 peças que é o de 9 peças vem essas peças aqui ó ela tá saindo a 65 no varejo 60 no atacado esse é estampado é estampado já tá vendo tem bastantes estampas também liga ó tem de galinho também é bonitinho mas o bordado meu Deus do céu o bordado é top esse quanto? 65 no varejo e esse aqui 75 no varejo também tá gente 60 70 no atacado tem as cortinas de cozinha simples que é aquela só a cortina e simples também ela vem com ilhóis tá ali fora ela tem um modelo dela aberta só deixa eu pegar um pra mostrar o ilhóis dela assim ó ó tá vendo ela é duas partes a medida dela é 2 por 1,5 tá saindo a 25 reais tem as cortinas de 3 metros que é aquela de poliéster tem estampado e tem lisa elas estão saindo a 90 reais tá que eu tenho a medida dela ali fora estampada também ali do lado de fora quando for filmar a gente vai pegar tá tá saindo a 90 reais tem bastantes estampas também tem lisa tem estampado essa é grande é essas aqui aquelas grandonas grandonas o material dela é aqueles poliéster tá um tecido mais ou menos é tem as capas de sofá prêmio cobre totalmente o sofá isso serve até sofá extra essa aqui é aquela que vem 28 elástico isso essas aqui ela tá saindo a 90 reais no varejo 85 no atacado tá só que o sofá velho você põe uma capa tem vermelho ele fica novinho né fica novinho rasgou o sofá pronto botou a capa já pra visita troca troca a capa todo ano você tem o sofá novo todo ano só não pode quebrar o sofá tem os kits de boneca assim ó deixa eu colocar a personagem tem os kits de boneca assim ó que é aquele que você gosta que o boneco é eu adoro é o que vale mais bonequinho vai o travesseirinho com a fronha estampada o bonequinho e o lençol isso ó é lençol ou é coxa é lençol né é lençol sobre lençol daqui a cima a gente fala que é coxa mas ele fica jogadinho né ó tem o bonequinho pra enfeitar a cama o travesseiro simples o travesseiro simples por dentro e a fronha por cima tá vendo o travesseiro é simples com a fronha e o lençol ai que graça coxa opa desculpa vai mais pra trás Renan olha só segura um pouco aí pra eu mostrar a estampa ó que gracinha que gracinha gente ai tem várias estampas né tem e o bonequinho ó o desenho do cachorrinho e o cachorrinho vai em cima isso é da patrulha canina mas a gente tem do carros tem é unicórnio das princesas marcha urso ai que fofinho mandando mensagem a gente consegue confirmar a qual tem é qual que tem tá que agora acho que eu não vou conseguir mostrar tudo tem unicórnio é muita coisa princesa é aqui agora chegou a parte da das almofadas assim tá essas almofadas assim nova que chegou tem escrito assim tem a aquela doris ó não perturbe não perturbe com o símbolo do youtube isso tem tira o pé do meu sofá cadê tem seja leal com a dona dessa casa com a dona de casa tem bastante modelinho aqui ó tem assim também ou sono ou fome tem bastante modelinho delas tá tem dessas aqui assim que ela é de silicone mas ela vem sem zíper tá gente essas aqui assim personalizada ela tá saindo a 20 reais essa aqui ela tá saindo também a 20 reais essas aqui já tá vindo nos esqueminhos de com zíper natal é essa aqui ela vem com zíper já tá ai que fofinho de natal 20 reais 20 reais ai que delícia que graça gente eu adoro coisas essas aqui já tá vindo no esquema de natal tá fim de ano chegando muito bonita olha essa olha essa almofada com cinto olha essa aqui aquela verdinha da flor quem vê muita paz é amor tá gente tá saindo 20 reais tá saindo a 17 e 50 nossa casa a da casa são 6 6 peças de cada produto essa de natal normalmente as pessoas vão pegar umas 6 mesmo no mínimo porque pra enfeitar a casa do natal fica bonito esse lado aqui de novo que é a parte das cortinas tá as cortinas eu vou falar mais ou menos os preços porque o lado de fora tem os modelos dela aberta mas aqui tem a foto delas também tá ó essas aqui que ela é duas partes assim ó que ela é o meio liso e os cantos estampados na medida 3x280 ela tem 4 partes né separadas não duas partes ela mesmo é duas partes mas aqui tem uma costura tem tem a costura vai duas vai uma parte assim lisa com estampado e uma parte lisa com estampado também eu comprei uma sua aqui que tem 4 partes é que é aquela aquela ali mas aí a gente mandou fazer uma parte só mas não é essa aqui que o material dessa é outro material olha essa amarela que linda você pode ver que o material dela é diferente essas aqui olha que linda ela é de 3 metros por 2,80 essas aqui ela está saindo a 170 tá gente desse modelinho assim tá duas partes sendo metade lisa metade estampada isso e eu tenho assim também de 3 metros também ó que é toda estampada ou toda lisa 3 metros por 2,20 elas estão saindo a 130 tá gente tem tuilhós tem bastantes modelinhos dela também tem a cortina paula que é com voal assim ó que eu tenho também ela aberta lá na frente 3 por 2,80 ela está saindo a 160 e de 2 metros 110 tá gente linda essa hein é tem vermelho marrom azul bege tem as de jacardi também então a medida dessa assim ó que ela é detalhada deixa eu te perguntar essa azul aqui ela também é voal a parte azul voal é aquela que está pendurada lá na centro eu me chamo a atenção eu adorei ela lá aqui ó a voal azul e a parte branca branca olha que legal olha essa branca ali quando nós for na parte de lá aí vocês vai ver ela aberta aberta né top linda essa de jacardi é de 3 metros ela está saindo a mostra o que você tem de lado 160 no varejo 150 no atacado de 3 metros e a de 2 metros 110 tá gente a gente também tem essa de Paris assim ó que ela é com bandou aquele maior a de 3 metros é 130 e a de 2 metros que a gente passou lá no começo 45 tá a gente tem bastante cores delas também essa aqui é a mesma que aquela e tem essas aqui que é de blackout de suede blackout suede suede tá essas aqui ela está saindo a 120 tá 2 metros por 170 a de 3 ela está saindo a 160 também tem várias cores várias cores delas ali fora aí vai dar para ver elas abertas fica bem mais bonitinha elas vai explicar melhor essa aqui essa aqui é daquelas oxford liso tá a medida dela é 2 por 1 70 ela está saindo a 90 reais no varejo olha tecido mesmo é dessa aqui eu não tenho ela aberta lá olha como é o tecido dela tá elas estão saindo a 90 reais no varejo tem branca preta vermelha caque marrom azul tem uma azul aqui essa aqui é de suede é de suede tá aí essas aqui são de jacardi que é de 2 metros que eu falei que era 110 10 né gente olha mil litros tá vendo olha essa dourada aqui essa dourada gente a dourada é top tem vermelha frita marrom olha essa aquela verde também é posso comer o filho a palmeirese eu vejo tudo que é verde para ele a verde palmeirese elas aqui são top essas aqui de 2 metros tá saindo a 110 reais 105 no atacado e o azulzinho que lindo azul clarinho 110 varejos 105 atacado dourada tem essas assim que é a cutina Dubai a com bandou tá ela é de malha ela vai de jeito que tá aqui na foto lá fora também tem uma dela aberta elas tão saindo a 35 reais no varejo 32 no atacado tá tem bastantes cores também essa aqui é cinza nossa barata ela é menor não é o mesmo medida que até de jacate o que muda é o material e o modelo tá essa aqui de jacate ela é a mesma medida que essa a diferença é o material tá está bem barata é bem barata é bem barata porque ela é de malha é bem simples não é que nem a blackout essas coisas é uma cutina simples 35 reais no varejo 32 no atacado mas é muito decorativa isso decorativa se você se a pessoa quer assim trocar a cutina direita não é se tá uma janela assim que pega sol aí tem que ser um blackout mesmo tem que ser um blackout que era essas aqui até de jacate agora essas outras são decorativas a jacate ela inibia um pouco porque ela é um pouco assentivada grossa né mas tanto as outras se não for blackout ela passa claridade tá aí tem as partes do cobre-leito ali esse cobre-leito é bom que a gente chegou ó esses aqui ele tá saindo a 180 reais ele vem dois travesseiros tá gente ele vem de jeito que dá foto ali ó ele vem dois travesseiros simples tá vem com zíper tá vendo dois travesseiros dois porta-travesseiros e o cobre-leito casal esses aqui ele é tamanho pin ô Lucas você me dá uma forcinha aqui imenso essa aqui ela tá com aquelas camas quinto tá gente pinçais a medida dela é muito grande olha a cor dela que ela tem é dupla face dupla face e imenso olha o chuchão querendo ir também junto aí esse tem um tom dourado né tem esse aqui tem vermelho tem marrom tem vermelho marrom aqui em cima tem só os vinhos mas ali embaixo ali tem os marrom preto tem outras cores tá é olha que se fala aqui esses eles estão saindo a 160 180 reais tá gente ó esses aqui que vem dois travesseiros junto tá olha a medida dele tá bem bonitinhas tem bastante saída delas também essas aqui são as de são os edredons aqueles que tá na promoção de 60 reais que vem dois travesseiros duas fronhas então esses adoro isso escolhe um aí quiser escolher um pra abrir o xadrezinho xadrezinho vamos abrir o xadrezinho vamos abrir o xadrezinho ó esse aqui ele vem dois travesseiros simples tá gente não é travesseiro de silicone travesseiro de espuma é travesseiro simples é mais pra enfeite mesmo tá ó vem dois travesseiros duas fronhas tá ó um travesseiro dois travesseiros com a fronha tá ó esses aqui são de microfibra o edredon tá chegou também um edredon de algodão que ele é 70 reais mas já já a gente já chega nele ó esses aqui ele tá saindo a 60 no varejo bem grande também tá gente olha dupla face que lindo microfibra 60 no varejo 65 no atacado não ao contrário 65 no varejo 55 no atacado peraí 60 no varejo 55 no atacado tá aí tem bastante estampa ó tem claro rosa azul tem daquela estampa que tem ali também tem bastante estampa tá gente 60 no varejo 55 no atacado certo nessa parte que a gente passou já as almofadas essa aqui é a parte das almofadas dos kit de almofadas deixa eu adiantar eu quero que você abra essa que eu gostei acho que se ainda tiver essa é o mês que vem tem tem um top lotado dessas aqui adorei esse tom de azul com amarelo gente essa aqui a gente vai colocar na promoção pra quem vir no canal da Senna Machado vai ganhar um descontinho essas aqui elas são pata almofada ai que linda eu já tô vendo ela com o tapete que eu gostei cadê o tapete é esse aqui é esse que tá lá ó o tapete gente ó o tapete põe a outra almofada aqui a estampadinha peraí vem aqui ai gente eu tô vendo já vai ficar top a minha área lá vai ficar linda eu vou fazer o piso da área queimado cimento queimado cimento queimado aí coloca o tapete fica bonito as almofadas nos banquinhos ó esse kit assim ele tá saindo a 50 reais gente vem com coisa assim pra você tirar lavar o zíper mas quem tiver vindo pelo canal da Senna Machado nesse vídeo agora na data de 23 do 8 23 do 9 de setembro na data de hoje essa promoção aqui é limitado vai tá saindo a 45 reais que é preço de atacado tá gente quando você vier aqui e falar eu vi no canal da Senna ele vai perguntar qual vídeo aí se você for falar do dia 23 de setembro aí você ganha desconto aí você vai ganhar na almofada então gente vocês não percam meus vídeos tá gente e vai tá saindo 45 qualquer um dos kits da almofada pra vocês tá vindo pelo canal da Senna Machado dia 23 do 9 que é hoje é hoje ó esses tapetinhos aqui ó tá saindo de porta tá saindo a 30 reais de pelinho assim tá e esse soft assim tá saindo a 40 tá a medida deles é 60 por 90 e aquele outro lá tem medidas né deles esse aqui é um pouquinho maior né esse aqui é o mediano ó vou mostrar aqui pra vocês do começo esse aqui ele é um por um e meio tá esse aqui ele tá saindo a 90 reais tá tem outros modelinhos dele também esse aqui agora é esse que eu amei é um 2 por um e meio ele é um pouco maior já é esse daí que eu quero tá esses aqui ele tá saindo a 140 que vai combinar com aquelas almofadas 140 e esse aqui é o maior de todos que a gente trabalha que é o 2 por 2,5 uma enorme esse é uma salona peraí deixa eu passar pra cá peraí enorme esse quanto? esse aqui ele tá saindo a 170 pega o do outro lado ele é enorme a medida dele é 2 por 2,5 ele tá saindo a 170 reais tá e a gente tem um de telinho também desses assim desses tamanhos assim também tá ó esses aqui são as estampas dele 2 por 2,5 são essas estampas assim ó tem claro tem escuro tem vermelho nesse vermelho olha esse branco e preto também tá lindo gente top é 2 por 2,5 160 2 por 1,5 140 e o toque o toque é delicioso e 1 por 1,5 90 tá e aqui é o de pelinho que 2 por 2,5 160 2 por 1,5 130 e 1 por 1,5 ele tá 80 reais esse coloridinho também eu adoro esse tie-dye tá lindo demais gente tô feliz tem outras flores também tá aqui a gente já mostrou aqui também aqui aqui que esses aqui são os kits de cozinha cozinha é antiderrapante ó desse modelo assim ó ele vem em dois tapetes assim tá ele é emborrachado ó vem dois tapetes assim e uma passadeira e muitas cores emborrachada tal pode ver como que ela é ó a frente como que ela é tá muito legal e tem muitas estampas dele aqui ó ai do coração que fofo ó isso aqui ó bonito ó do café ó essas aqui elas tão saindo a 90 reais em varejo 85 no atacado tá agora é este jogo de cozinha esse aqui é o jogo de cozinha também três peças ó como que ele é fofinho tá e aí também ele é emborrachado emborrachado ai ele é gostoso ó abri ele pra vocês verem ele vem a mesma quantidade de peça tá ele vem as duas os dois tapetes assim tá o outro tá grudado aqui atrás ó vem dois tapetes assim e uma passadeira ele é um antiderrapante também emborrachado atrás ó as estampas que eu vou ter visto quanto esse? esses aqui é 85 80 no atacado esses já são mais chique né é então tem esse aqui também ele é 90 85 no atacado esses aqui é 85 80 no atacado mas vocês viram que tem de todos os preços quer dizer dá pra deixar a casa bonita né mesmo se tem mais dinheiro investe no mais caro se tá com pouco dinheiro compra o mais baratinho mas a casa vai ficar linda de qualquer jeito tem esses tapetinhos de box assim ó ele tá saindo a 15 reais eles vêm com ventosa assim pra grudar tá gente o pezinho assim ó tem todas as cores tem verde tem verde tem azul tem transparente também não esse aqui é roxo tem bastante escuro é o verde e tem azul também ó tá gente então saindo por apenas 15 reais você colocar no banheiro ele vai grudar vem com o pezinho assim é tem o povinho também gente assim ó tá super na moda né esse povinho é o povo do humor né do tiktok um lado ele tá de bom humor outro lado tá de mau humor tá gente esses aqui a gente trocou que a gente trabalhava com modelo a gente trocou ele esses aqui é mais cheinho mais bonitinho ele esses aqui ele tá saindo a 15 reais tá gente aí eu tenho bastante cores delas também tem rosa tem verde amarelo tá vendo ó esse rosa aqui ó tá de carinha feliz tá com carinha triste as crianças adoram é o povo do tiktok esse aqui o povo do humor pra apenas 15 reais tem aqui acho que pro lado de fora você vai conseguir mostrar melhor acho que é a entrada ali não sei vou descer a escadinha aqui peraí gente deixa eu descer a escadinha pra mostrar olha gente que legal aqui aqueles ali é os kits de banheiro gente aqueles ali é os kits de banheiro os de cima os de cima que é o software de pelinho e o macarrão que é do lado eles estão saindo a 50 reais no varejo 45 no atacado esses aqui do canto que é o liso esses aqui assim ó ele tá saindo a 45 no varejo 42 no atacado tá gente aí tem bastante aí tem bastantes cores aqui eles também ó esse aqui ó ó esse aqui eu vou ter rosa ó marrom verde vinho tá olha esses de macarrão aqui esse aqui tá querendo escapar eu tô arrumando e ele quer escapar é um tom de salmão salmão cinza ó tem preto também ó preto cinza marrom ó esse pink ó tem mostarda também assim ó tem bastantes cores também tem tá gente gente ah mas gostaria de escolher a estampa a gente manda a foto pra você estar escolhendo fala assim ah mas eu gostaria de uma peça olha essa cor que linda a gente envia cinza esverdeado envia 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 nossa eu gostei do kit de banheiro ah eu gostei de um edredom a gente envia uma peça ui que gracinha a partir de uma peça já tá enviando a gente envia transportadora ônibus de excursão correio tá aqui a parte dos tapetinhos assim de porta eu tenho esses de pelinha assim que tá saindo a 15 reais tem esses assim soft e o de macarrão ele tá saindo a 20 reais no varejo 17 no atacado tá gente ó tem bastantes cores deles esse aqui chega toda semana que esse aqui vende bem que é de macarrão hum ó tem preto desses ali também olha esses aqui também o que sai mais é de macarrão macarrão é o sucesso da loja mas é muito fofo né é bem fofinho ele enxuga bem também né pra colocar no banheiro o porte é de banheiro assim alguma coisa assim ele enxuga bem os dois são bons só que esse aqui o pessoal prefere que ele é bem é e o macarrãozinho dele parece uma toalhinha mesmo é parece ele é uma toalhinha enxuga bem ó esse aqui é o chuchão tá gente ele tá saindo a 30 reais no varejo 27 no atacado tem essa parte de fora aqui ó apresentar pra vocês que é a parte do estacionamento tá as cortinas lá em cima tá vendo as cortinas todas que a gente mostrou a Dubai a Paris que é ó 35 45 aquela ali é a suede que é a Blicaut 120 essa é a jacar de 110 as cortinas de cozinha a de 25 a de 40 aquela que você gostou a azul tá vendo a azul de voal né é a de voal ela vai as duas presilhas dela olha lá as presilhas ela vai as duas presilhas dela aquela vermelha é aquela de 170 de 4 metros 3 metros quer dizer olha até onde que ela chega olha o tamanho dela é enorme gente é muito grande é pra pé direito alto isso ela é bem alto ou então vai ter que fazer a barra ó aí aqui tem as partes da almofada de nó ela tá saindo a 25 reais tá as almofadinhas de nó 22 no atacado as almofadinhas do zap ela tá saindo a 15 reais 13,50 no atacado tá gente aqui é a parte dos edridões que é esse que tem a porcentagem de algodão mas ali o adentro ela diz a moto a mantinha e tal tem um chuchinho pra criança assim ó ah que bonitinho tem o chuchinho e o chuchão é o chuchão e o chuchinho pra criança não ficar com o sujeito do papai e da mamãe com o chuchão tá gente a gente também tem outros personagens ele tá saindo a 25 reais ele é de silicone e tal ele é de silicone ele não é aquele travesseiro simples duro porque como é pra criança tem que ser uma coisa melhor aí tá saindo a 25 reais tem outros personagens também tá aqui é uma almofadinha de pipoca em cima de pipoca ah essa é fofa vem o baldinho enterrado na almofada isso o baldinho é enterrado na almofada e o copo e o copo e vem o canudinho isso esses aqui ele tá saindo a 30 reais no varejo 27 no atacado tá tem de time Frozen Naruto Hulk Patrulha Canina Luca Mickey Minnie tem bastante personagem Harry Potter tá ó tá saindo a 30 reais no varejo 27 no atacado aqui as almofadinhas de pintar lavável de 10 reais tá gente vai a canetinha lavável ó tem um de personagem bastante personagem também então Batman Larry Bug Patrulha Canina Lucas Neto Frozen tá saindo por apenas 10 reais dia das crianças chegando ainda pra adiantar o presente da criançada e esses aqui são os de copo que vai com copo que tá 20 reais tem uns travesseiros gente que é de 10 no momento eu tô sem um de 20 mas ele tá pra chegar já que é aquele de silicone antialérgico que é 20 reais esses aqui ele é aquele de espuma comum que é 10 tá gente ele é fofinho não é aquele duro que tem retalho no meio tá aí eu botei todas essas estampas 10 reais isso e esse aqui é o kit da almofadinha que eu amei as almofadinhas que eu amei de 45 reais o kit tá ó tem vermelho ó tem preto tem azul tem a minha espero que tenha até o mês que vem ó as duas ai vai cair ainda bem que é a almofada e não machuca cai e machuca tá gente ó é tem também o motivo infantil né isso assim ó tá essas aqui elas são um pouco mais caras que são as 55 mas essas aqui como é as últimas ah é as últimas tá aqui ó olha que legal gente as estampas do negocinho de natal tá vendo as almofadinhas de natal aqui é o as almofadinhas de personagem e tem esses aqui também e é a almofadinha a dado também que vai com as canetinhas essas aqui ela tá saindo a 20 no varejo 17,50 no atacado tá aí tem bastante personagem deles também é tem a esses negocinhos assim de nuvem rota estrela tá saindo por apenas 10 reais tá ó almofadinha pra colocar nibirso pra criança ó nuvenzinha nuvemzinha estrelinha lua gotinha gotinha ó vem com lacinho tá bem bonitinho ó o tapete que eu gosto ali ó vai combinar com as almofadinhas as curtiras que a gente mostrou tudo aqui ó de personagem aquela ali a Dubai com um bandu que é 35 32 no atacado aquela é a Paris certo tem bastante modelinho ó os lençol de personagem ó a gente não mostrou as toalhas né nós mostramos esquecemos de mostrar as toalhas não as toalhas também não já vou pegar um modelo focado vamos lá vamos lá mostrar as toalhas esquecemos das toalhas vamos lá dar a volta na loja a loja tá enorme gente ó a loja tá enorme só faltou as toalhas ou tem mais alguma coisa só a toalha daqui desse lado só a toalha como que a gente passou por elas esquecemos ó a gente vai mostrar aqui dessa parte aqui ó essa aqui são as de 15 reais que eu vou abrir uma agora pra vocês verem ela é um pouco fina eu vou mudar de lugar tá porque aí a luz é melhor ó ela é um pouco fina só por entre mas é enorme tá gente elas são 100% algodão tá essa aqui ela sai a 15 reais no varejo 13,50 no atacado ó vermelho verde tá essas aqui 15 no varejo é 15 no varejo 13,50 no atacado essa aqui ela é um pouco mais grossa e dá pra abordar o nome assim alguma coisa assim tá essas aqui é 20 reais no varejo 18 no atacado 18 no atacado tá essas aqui é um pouco mais grossa essas aqui são dessas cores assim ó amarelo branco salmãozinhos é roxo vermelho essa aqui é a que tem mais saída da loja tá gente que é aquela bem grossa grossa né e comprida é essa aqui ó a gramatura dela é mais grossa também tá vendo ela é bem fofinha essa aqui ela tá saindo a 25 no varejo 22 no atacado 25 no varejo 22 no atacado 22 no atacado e tem a banhão também que ela é 25 reais no varejo 22 no atacado tá gente ó tamanho dela bem grandona essas aqui são as cores dela também tá sortido esse é doibredão aí lembrando que atacado é 6 peças tá gente pra sair no atacado aí lembrando o preço aqui 15 reais no varejo 13,50 no atacado 20 no varejo 18 no atacado e as duas últimas aqui que é a banhão e a floral é 25 no varejo 22 no atacado tá aqui dessa parte aqui agora a gente finalizou agora sim aqui é o seguinte o banheiro vou mostrar aqui pra vocês agora também as capas de almofada essas capas de almofada aqui ela vem em duas de suede e duas de jacarde vem em duas estampadas de jacarde tá vendo e duas de suede lisa é isso? isso aqui o par dela tom sobre tom suede jacar tem essa preta essa também combinaria com aquele tapete que eu gostei a desenha também é geométrica ela vem com zíper escondido atrás também quanto ela? essas aqui ela tá saindo a 60 reais o par o kit né quer dizer com quatro quatro kit assim por 60 reais é só a fronha né é só a capa da almofada e aquela outra vem a almofada junto é aquela é que o material é diferente também da capa essa aqui dá pra gente colocar na promoção de 55 reais e a gente vai vir pelo canal da Sando Machado tá vem um pacotinho assim é que essa aqui ela é um pouco mais cara caso do tecido dela que é duas jacarde e duas suede tá mas tem bastante modelinho dela começou os ônibus fazer barulho começou sorte que a gente já mostrou a parte de trás lá de fora tem rosa estamos finalizando já e tem bastante modelinho delas vinte bonitas tá gente aí chegando aqui aqui é o chuchão aqueles personagens tá eles é manta aqui as cores do roupão tá cores do roupão roupão tá quanto? o roupão ele é 60 no varejo 57 no atacado tá gente aqui é o roupão aqueles aquelas plantas assim ó você acredita que eu fiz um roupão nesse aqui? é muito da hora aí eu já não sabia que ia fazer um vídeo ó esses aqui a medida dele é 2,80 enorme também esses aqui ele tá saindo a 90 no varejo 85 no atacado é igual o meu casaco TED igualzinho tem estampado tem liso eu tenho um desse aqui vinho assim ó roupão com esse vinho assim bem bonito 90 no varejo 85 no atacado 90 no varejo 85 no atacado aí aqui são os lençol de malha ou percal 200 fios gente os dois são o mesmo preço o solteiro é 55 casal box 65 casal queen 75 e o king size 100 reais tá gente esse aqui é o king size ó a medida dele é 40 cm de altura tá a gente tem outras estampas também dele ó todas na mesma medida esses aqui são de percal 200 fios king a gente só tem desse material tá aí lembrando que é 55 solteiro 65 casal 70 queen e 100 king tá ó esse aqui é o de solteiro que é 55 a medida dele é 1,88 por 88 30 cm de altura solteiro de malha ou percal 55 varejo 60 atacado esses aqui são de casal tanto de malha quanto percal tá 1,90 por 1,40 30 cm de altura tá 65 varejo 60 atacado tá gente e tem o queen também ó cadê os queen vai passar vai passar pode ficar a metade ó e esses aqui são o queen aqui ó cadê aqui ó 1,58 por 1,98 35 de altura 75 varejo 70 atacado tem bastante variedades dele tá é aqui ó o famoso coberdron aquele que vem com xirpa de caneta artificial abri um pra vocês verem esses aqui ele tá saindo a 150 tamanho queen tá gente a medida 2,40 por 2,20 abri pra vocês verem ó a medida dele é 2,40 por 2,20 tá ó tamanho queen aí tem tem bastantes cores dele também tá ó esquenta pra caramba e ela é vinho ó tem vermelho tem bege tem laranja tem estampado animal print também tem animal print também só que esses aqui estampado ele é manta com manta ele não vai ser manta com xirpa mas ele é a mesma coisa tá gente mesmo tamanho mesma qualidade só que esse aqui ele vem com a parte e o preço é o mesmo mesmo preço também 150 varejo 140 no atacado tá esses aqui são os de baixo os tapetes vou colocar aqui só pra mostrar os tapetes pra vocês esse aqui é o tapete de porta grande esse aqui ele fica com a sujeirinha embaixo você bateu ele sai tá vou ter essas três cores assim ó tá ele tá saindo a 25 reais ele tem tipo uma telinha isso é uma telinha uma telinha ó tá vendo como que ele é ah você limpa o pé a sujeira vai pra baixo isso vai pra baixo depois você bate e sai 12 isso eles tão saindo a 25 reais tá eu tenho esses aqui ó esses aqui é os três últimos porque foi sensação e já acabou mas tá pra chegar mais dele também é tá saindo a 10 reais esses bem-vindo aqui assim bem-vindo com borracha embaixo isso é emborrachadinho embaixo ele ó tá vendo agora no momento eu só vou ter essas três últimas peças mas vai chegar vai chegar mais vai chegar mais desse daí eu tenho eu adoro esse aí esse aqui né esse aqui gente ele baixou o preço ele tava 15 reais agora no momento ele abaixou pra 12 tá gente é o bem-vindo fica a parte de bem-vindo ah eu adoro meu é essa cor aí quanto que tá o seu lençol amor lençol é 55 solteiro que esses aqui são 100% algodão tá 55 solteiro 65 casal 75 queen e 100 cooking tem roupão também né roupão tem é 60 varejo e 57 na tacada tá esses aqui são os tapetes bem-vindo bem-vindo de 12 tá gente esses aqui são uns de 15 olha que fofo gente a maçãzinha vou mostrar esses aqui pra vocês ai pezinho quanto esse? 15 reais 15 ai que graça esses aqui saem a 15 a folhinha florzinha folha bem-vindo a cor ai cada um fofo bem bonita esses aqui tá saindo a 15 reais esses aqui assim mais claro tá saindo a 20 reais esses tá esses aí é preço de varejo tá gente aí Ana bem-vindo 15 20 o outro ali 12 e também tem esse aqui ó que ele tá saindo a 25 reais tá vendo bem grossão super emborrachado tá vendo ele tem assim pesadão né mais pesadinho e tem escrito também tá ó bem-vindo deixa eu ver outras cores ó esse aqui tá vendendo bastante deles também tem coloridinho assim também tá vendo tá saindo a 25 reais eles esses aí e também tem um de coco ai o de coco olha esse também combina com o meu outro tapete já tô formando na minha cabeça fazer o enxoval já vai sair os conjuntos ó esses aqui ele tá 25 reais tá gente é o de coco ó esse aqui de cachorrinho esse é o mais tradicional que tem né dos tapetes de porta que isso tá vendo e esse aqui é aquele de coco tá vendo a grossura dele é bem grosso ele tá tá saindo a 25 reais esses aqui é as cores da toalha de mesa da toalha de mesa aquela de renda ó tá vendo a medida dela aqui ó cadê aqui ó 2,30 por 1,5 que é de 4 cadeiras 6 cadeiras de 4 cadeiras a gente só vai ter de tecido é tudo quadrada né não essas aqui de 6 cadeiras não essas aqui quer dizer é retangular é retangular redonda não redonda não ó essas aqui você não tem redonda ai que linda gente então essa é quadrada ai que linda essa aqui é de 4 cadeiras que é 20 reais essas de linda aqui são de 6 cadeiras 6 cadeiras 40 reais 40 reais tá gente aí tá linda essa que você abriu nossa essa aqui colorida né linda ó tem bastante modelinho dessa de 4 cadeiras ó tem de é uma mesinha de chá assim você coloca tem uma mesinha de canto sabe tem a mesona depois tem a mesinha de canto pra tomar um chazinho se tiver só duas pessoas não vai montar a mesa grande é montar a mesa menorzinha ali no cantinho vai sair tudo muito feliz tem liso também tá luz liso é o mesmo valor aqui as franhas de algodão tá que tem mais variedade ó tem franhas é aquelas que é 20 reais aquelas que a gente mostrou lá no começo do vídeo lá no começo do vídeo tem bastantes estampas dela também e aqui chegou que é uma coisa que é novidade da loja deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês as mantas isso aqui é aquelas coxas de cetim isso ó esses aqui são um hidridon aqueles que vem que é uma porcentagem de algodão esses aqui ele tá saindo a 70 reais tá esse aqui já ele é uma qualidade bem melhor daquele do que micofibra que é de 60 tá esse aqui ele vem em dois travesseiros o travesseiro dele é um pouco melhor também tá ô Lucas vem cá ó ele vem com a lese na fronha e ele tem uma porcentagem de algodão isso dá pra sentir já que é bem melhor que aquele ele vem em dois travesseiros tá ó dois travesseiros simples com as fronhas e o edridon que tem a porcentagem de algodão tá esse aqui você pode tem em de gru tem outras qualidades esse aqui é bem melhor tá esse é bem melhor ele tá falando grandão e quando ele tem uma porcentagem de algodão ele não faz fazer bolinha não faz bolinha não rasga fácil isso 70 esse aqui é 70 reais 67 no atacado tá gente tem todas essas estampas aqui assim ó tem umas folhas mais claras deixa eu vir na praça aqui listrado masculino tem aqueles ali do outro lado também tem amarelo tá tem outras estampas também essas aqui são as coxas de cetim tá que vem 5 peças eles vêm em 2 travesseiros olha quando eu rolo dourada quer abrir um escolhe um aí a rosa a rosa tá chamando muita atenção vermelha branca verde ele fica indeciso né é ó ele vem em 2 porta travesseiro 2 travesseiro também tá vendo ó 2 travesseiro cinto tá gente que é mais pra enfeite tá vem com zíper vem 2 travesseiros assim simples tá e a coxa de cetim ô Lucas você me dá uma mão aqui de novo ó ela vem com babado tá ó babado dela que bonito tá vendo ela fica na cama esses aqui eu botei pra cama de casal padrão humm que vai tá saindo a 130 e botei pra cama de casal que ela vai tá saindo a 150 tá tudo vai ser o mesmo modelo mesma qualidade tá e eu tenho esse aqui que é pra cama padrão que ela vem com as fronhas assim ó tá vendo com os porta travesseiro com a listra assim combinando tá nesse modelo aqui eu só botei pra cama de casal padrão que tá saindo a 130 e tem as montinhas também de frio tem lisa tem estampado ela tá saindo a 30 reais no varejo abriu uma lisa 30 no varejo 27 no atacado tá ela é grandona ela tem lisa e também tem estampada tanto a lisa quanto a estampada ela tá saindo a 30 reais tá 30 reais no varejo 27 no atacado tá e é isso acho que acabou chegando no fim fiquem atentos nos próximos vídeos no próximo vídeo da semana que vem vai ser postado da Tamirizem Chovás Passando Machado que a gente vai divulgar o dia do aniversário que vai ser comemorado que vai ser vai ter promoções no dia do aniversário tá gente isso vai sair vem já conferir que dia que a gente marcou o vídeo dia 6 dia 6 vai sair então dia 6 eu vou vir aqui gravar o vídeo e vou falar a data a data exato da comemoração que provavelmente vai ser dia 11 mas a gente não sabe ainda tá isso é isso mesmo e vem já conferir a loja conhecer a gente conhecer nossos produtos vocês vão ser bem recebidos muito obrigada beijos até o próximo beijos 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 beijos